Olá galera do bloco São Miguel, eu vou começar aqui com o Jean Pouco, senador que ele subiu bem da governadora de Fátima Vizê, que o Fátima assumiu o governo, Jean assumiu a parte do Senado e está aqui representando aqui o Esporto de Guarda, que hoje está na cidade de São Miguel. Pela igreja que está na cidade de São Miguel e visitando a região do Alto Oeste. Pois é, João, nós estamos visitando várias regiões ao longo do mês de janeiro, ele está chamando de andança pela R&D. Claro, a maior parte das pessoas não me conhece ainda, eu era o suplente, o primeiro suplente da senadora Fátima Vizê, assumi em janeiro do ano passado, quando ela veio para o governo do estado, a ser governadora do estado. É uma responsabilidade muito grande, João, porque a gente tem que substituir a maior figura do estado na maior câmara legislativa do Brasil. Então, passei a metade do ano passado aprendendo os caminhos, conversando com os colegas e consolidando com a liderança nacional do Rio Grande do Norte, perante até os próprios 80 outros colegas senadores e senadoras e agora estamos nos dedicando nesse final de 2019, começo de 2020, agora a pauta local, a pauta das cidades. O ano passado a gente conseguiu fazer um bom trabalho legislativo, conseguimos fazer o relatório da Lei das Ferrovias, que vai revitalizar as ferrovias em todo o Brasil, conseguimos até colocar de pé algumas parcerias com alguns ministérios, apesar de sermos do Partido dos Trabalhadores, junto a alguns ministérios que funcionam bem no governo Bolsonaro, o Ministério de Infraestrutura, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério de Desenvolvimento Regional, que são inclusive ministros egressos dos governos do nosso partido anteriormente. O ministro Tarcísio, que era do DENIT, o ministro Canuto, que era da secretaria já do ministério a que ele pertence agora, e o ministro astronauta, que deve certamente aquele grande passo na vida dele, que foi ser o primeiro astronauta brasileiro, ao presidente Lula. Então são pessoas que conhecem as nossas políticas, a nossa forma de trabalhar, portanto não tem resistência meramente ideológica contra conversar conosco. Com eles nós temos uma conversa muito franca e aberta, e esse foi o objeto do ano passado, legislar no nível federal e conquistar novas coisas para a governadora Fátima aqui, em termos de obras e verbos. Agora essa parte, desse ano 2020, a gente vai se dedicar a começar com as cidades. Por isso a gente está aqui em São Miguel, por isso a gente teve equipe de Pelo Alto Oeste, visitando aí 15 cidades, vamos fazer mais cinco agora, e estamos ouvindo as demandas, e também vendo as demandas de perto. Ou seja, as demandas que chegam para todos os mandatos parlamentares, são aqueles ofícios que parecem um pouco impessoais. A gente está aproveitando agora para ir visitar os locais onde essas demandas serão eventualmente atendidas. Está de perto do Senado, lá no Senado, mas... Recesso. Recesso lá, cabe recesso lá, mas na prática, isso está trabalhando, dentro dos anseios, da sociedade, principalmente em São Miguel, os anseios foram dando falta de água, infraestrutura na questão de hospitais, na questão principalmente que foi muito debatida, foi sobre a árvore de São Miguel, infelizmente, e o assunto está seco aqui no nosso município. Qual o objetivo agora do mandato do senador Jean Paul para São Miguel, para os próximos três anos agora? É isso, João Paulo, a gente não tirou férias, a gente está de recesso parlamentar, não tem sessões no Senado, mas enquanto não tem sessões no Senado, a gente está aproveitando para passar mais tempo no interior, inclusive nas pequenas cidades, e nas cidades médias, que são as cidades polo, de regiões mais distantes da capital. É o caso aqui. E quando a gente chega a esses lugares, a gente ouve, de fato, a realidade como ela é, não como ela é pintada pelo marketing, pelas pessoas, eventualmente, igrejas da cidade, que se deslocam para Natal, como as pessoas daqui, de fato, estão vendo a cidade. E a gente diagnosticou aqui hoje, numa reunião que tivemos, dois problemas bastante críticos. Um relacionado ao abastecimento de água, a perenização do abastecimento de água da cidade, que é gravíssimo, não se pode conceber uma cidade, uma região como essa, sete anos sem água na torneira, com soluções paliativas, caixa d'água, a pessoa tendo que ir buscar água, enfim. O serviço público é o serviço público, e ele tem que chegar a todos. Claro que a gente também reconhece que há uma dificuldade de climática mesmo, de seca, reiterada, etc. Mas a gente tem outros paliativos que a gente, então, se comprometeu com o grupo, de estudar, discutir diretamente com os agentes do governo estadual, que estão envolvidos com a questão hídrica, a Secretaria de Recursos Hídricos, o IDEMA, o Água Ambiental, e a CAERN, que é a empresa que implementa e que cobra, de fato, deveria suprir esse serviço de água, para a gente tentar juntar com algumas iniciativas de apoio da iniciativa privada, investidores e pessoas da cidade e da região que querem participar dessa solução, tal desespero que se tem para acudir a esse problema. E o segundo problema é a segurança. A cidade tem uma situação geográfica que faz com que ela não seja nem Ceará, nem Paraíba, nem Rio Grande do Norte, por vezes, e por outras vezes, sejam os dois. Então, ela é um mercado para a criminalidade, para os três estados, mas, ao mesmo tempo, para a segurança, acaba que fica a desejar, porque é uma área conflagrada e uma área de convergência das três fronteiras, digamos assim, das três divisas e dos estados. Existem casos parecidos no Rio do Norte, mas a mesma situação em Barahuna, próximo ao Mossoró, divisas no Ceará, onde a gente também viu a mesma situação. Existe em Alexandria a mesma coisa. Então, tem algumas regiões que a gente vai propor à Secretaria de Segurança que sejam vistas como regiões estratégicas de Segurança do Estado. São pontos de entrada e saída, pontos, zonas cinzentas de jurisdição das polícias, em que precisa haver um reforço e até uma capacidade maior de inteligência e de interação entre as forças policiais, judiciais e até guardas municipais. Temos uma estrutura razoável, diagnosticamos aqui que existe uma guarda municipal que funciona mal bem, está ali. Tem um batalhão que funciona, um batalhão não, mas um comando da polícia eficiente. No entanto, falta infraestrutura e falta talvez essa questão também da integração e da gestão local da segurança. Tem câmeras, quer dizer, então temos uma situação relativamente saudável, mas muito preocupante do ponto de vista do movimento que a cidade gera e da confluência que ela é em termos dos três estados. Portanto, vamos trabalhar nesses dois sentidos agora e estamos também definindo algumas situações em relação às quatro cidades aqui próximas para ver como é que a gente faz com emendas este ano ou ano que vem e ver como é que a gente pode ajudar a situação. Principalmente em relação ao governo, servir de canal para vocês, para o grupo que está conosco aqui, de canal direto em relação ao governo do Estado e, por que não, também ao governo federal, uma vez que o senador sempre tem um canal institucional independente de ser de oposição, a gente, como eu disse, dialoga com todo mundo. É isso. Desde já agradeço a visita aqui na cidade de São Miguel, em nome de todos aqui e o do Bloco São Miguel em Alta Notícia, que o senhor volta sempre aqui que traga recursos para a nossa cidade que precisa baixar. Um abraço, meu Deus. Obrigado.